Trouxemos o projeto Câmara Itinerante para a modernidade, incorporamos ao projeto Câmara Itinerante a tribuna popular, você tem nove oradores da comunidade e depois os vereadores comentam, demos essa roupagem e eu acho que é um modelo de sucesso. No ano de 2017, nós pudemos ver que não tivemos grandes problemas, claro que às vezes o debate fica mais quente e nós conseguimos o principal objetivo com esse projeto, que era aproximar a Câmara do cidadão e da cidade de Salvador. Então eu estou muito feliz de estar aqui no bairro de Valéria, a sexta edição do Câmara Itinerante desde o seu reinício, do seu resgate e eu quero parabenizar a vereadora Ladil Souza que vem tocando brilhantemente esse projeto. A Valéria é um bairro fundamental para a cidade de Salvador por toda a sua importância econômica, pujança econômica, pujança administrativa, porque nós não estamos só falando do bairro, nós estamos falando em toda a região administrativa que compreende a subprefeitura de Valéria. Então eu quero agradecer inclusive as subprefeituras que vêm dando todo o apoio, os poderes são independentes, poder executivo, poder legislativo, mas devem trabalhar em harmonia e juntos pelo bem da população.